O Governador Tarso Genro assinou nesta quarta-feira, durante a nona reunião de alto nível da nova agenda de cooperação Brasil-Uruguai, o convênio de financiamento do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul para o primeiro projeto binacional de saneamento na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. O acordo foi assinado na sede do Parla Sul, em Montevidéu. Um projeto binacional que vai se tornar um paradigma para todo o processo de integração do Mercosul, levando em consideração que as questões ambientais não usam passaporte, elas passam de uma fronteira para outra, sem a menor, sem cerimônia. Portanto, é um evento extraordinariamente positivo e exemplar. O acordo assinado aqui em Montevidéu vai beneficiar cerca de 3.500 famílias de uruguaios e brasileiros com rede de coleta e posterior tratamento do esgoto. Essa parceria entre o Brasil e o Uruguai é inédita na história das relações bilaterais entre países vizinhos. O projeto binacional de saneamento urbano integrado Aseguá-Aseguá foi elaborado pelo governo do estado, em parceria com a Agência de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim e com o Ministério da Integração Nacional. Do valor total de 7,7 milhões de dólares, 5,7 serão aportados pelo FOSEM, o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, e o restante será custeado pela Corsan e pela Estatal Uruguaia. Ele traduz uma profundidade do processo de integração e uma capacidade que estão tendo nossos governos de enfrentar, a partir desse instrumento poderoso que é o FOSEM, as diferentes assimetrias que existem entre os nossos países.